O assunto que movimentou a semana, a gente começa o programa com a operação policial ocorrida no Rio de Janeiro. Mas, ao contrário do que você viu e leu por aí, nós vamos mostrar as coisas como elas são. Homens do BOP e a tropa de elite do Rio se depararam com uma reunião de traficantes na Vila Cruzeiro. Os criminosos, como sempre, estavam armados até os dentes, com fuzis e granadas. A polícia foi recebida com uma chuva de balas e não de livros. Se defendeu e defendeu a população, a lei, a ordem. Mais de 20 pessoas morreram a suspeitas de que os traficantes usaram moradores como escudo humano. E aí teve início um festival de bandidolatria na velha imprensa. Eu começo com você, Paulo Figueiredo. Bom, eu acho que esse assunto foi bastante icônico porque ele mostrou a diferença de visão de mundo entre a população normal, entre as pessoas que estão ali vivendo as suas vidas. E hoje, o que é a pauta da esquerda e o que é a pauta defendida pela imprensa, a forma como a cobertura da imprensa foi feita é absolutamente assustadora. Nós vimos as imagens, coisas que circularam pela internet, da quantidade de armamentos, granadas, fuzis, assim, uma verdadeira, um verdadeiro arsenal de guerra apreendido. Então a polícia fazendo uma ação, eu não sei, eu não sei quem tá acostumado aqui, quem já atirou, quem já fez algum treinamento de tiro, mas atirar é difícil. Atirar com alguém atirando contra você é muito difícil, exige muito treinamento. Não é videogame, não é Call of Duty, não é Playstation. Você tá colocando a sua vida em risco numa ação. Então você tem essas pessoas que estão colocando as suas vidas em risco em situação de guerra todos os dias. O BOP é acionado praticamente todos os dias no Rio de Janeiro. E colocam, e entraram contra um bando extremamente armado e fizeram uma ação que, obviamente, não é o ideal. O ideal é que a polícia prenda os bandidos, mas tem que combinar com os bandidos, né? Tem que combinar com os bandidos que eles se entreguem, porque se alguém tá trocando tiro contra você, você tem que reagir e reagir de forma a defender a sua vida. Mas o que a cobertura da imprensa mostra? Eu acho que o mais icônico nesse momento, eu vou separar dois momentos aqui que eu considero icônicos de comentaristas de imprensa. Uma militante disfarçada e a outra uma comentarista de opinião. A primeira militante disfarçada foi a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, que disse que morreram 25 bandidos e ela comenta em seguida e não morreu nenhum policial. E essa técnica, né, de contrastar dois fatos que são, pra dar a impressão de que eles são comparáveis, é uma técnica de redação de jornalismo manjada, né? Ela disfarça a opinião dela de que a polícia foi tão truculenta que nenhum bandido, nenhum policial morreu, disfarça isso como jornalismo objetivo. O outro exemplo que eu queria citar, Silvio, e você perdoe aqui a minha indescrição, você estava presente, um vídeo que circulou nas redes sociais essa semana com a minha colega de Jovem Pan e sua colega Amanda Klein, onde ela fala que nós temos que parar com esse maniqueísmo de dizer que todo policial é bom e todo bandido é mau. O policial é sempre o mocinho e o bandido é sempre o mau. Ora, Amanda, é verdade que nem sempre o policial é bom, mas o policial individualmente às vezes comete excesso, nós vimos isso bastante recentemente no Brasil, às vezes vemos policiais cometendo omissões, mas ele pode não ser sempre bom, mas a força policial, ela representa a lei e a ordem. E o bandido, esse sim, esse é sempre mau por definição. O bandido, ele é sempre mau por definição, ele é a lei sendo quebrada. No caso, bandidos que estavam armados com armamentos de guerra, colocando em risco toda a população ali da região. Então, eu só termino dizendo o seguinte, é um absurdo a diferença entre o que as pessoas de bem normais querem, que é mais de segurança, que a polícia sim as defenda, você não vai chamar o bandido, né, quando tiver alguém assaltando a sua casa. E, por outro lado, o que a imprensa defende? A pauta da esquerda. Aqui nos Estados Unidos, uma das grandes bandeiras da esquerda é o defund the police. Acreditem, gente, aqui nos Estados Unidos, uma das grandes pautas da esquerda é que você tire recurso das forças policiais. Então, eu chamo atenção para isso, o contraste entre o que as pessoas querem, as pessoas comuns, ordeiras querem, e o que a pauta de esquerda, defendida pela imprensa, apresenta a vocês. Vamos para... Diga, Paulo, Paulo tem mais uma observação. Esse ponto que a Rose chama atenção é importante, porque os policiais do Rio de Janeiro não conseguem aliás, por todo o Brasil, os policiais não conseguem mais agir para defender a lei. Isso é um... Aqui nos Estados Unidos, os policiais morrem de medo de qualquer ação, para depois... Porque depois vão sofrer críticas, depois vão ser perseguidos criminalmente. Os policiais aqui morrem de medo de imobilizar bandidos. E no Brasil, os policiais estão morrendo de medo de defender a lei e a ordem. E isso é uma ação da esquerda. Esses policiais já tem investigação do Ministério Público. O Ministério Público no Brasil tem que ser recetado. Não dá para aproveitar praticamente nada. É simplesmente um órgão de militância de esquerda. Todos eles agem como militantes de esquerda o tempo inteiro. É um aparelhamento absolutamente impressionante. Então, não tem como a polícia agir. A polícia hoje no Brasil não tem como agir em paz. É... É... Nós vamos, se der tempo aqui, ainda falar um pouco sobre o que acontece aqui em Uvaldo, mas chegaram informações hoje que no massacre do Texas a polícia esperou 12 minutos com o bandido dando tiro do lado de fora da escola antes dele entrar. A polícia ficou uma hora esperando antes de agir e entrar na escola. Então, assim, e parte disso pode ter a ver, sim, com o medo dos policiais hoje em dia agirem. Então, isso é uma reflexão importante que a sociedade precisa fazer. Claro que abusos policiais precisam ser combatidos. É claro que a polícia tem que ter responsabilidade. Mas também não dá para tratar policial que entra numa comunidade com comboios de pessoas armadas em zonas de guerra tratar eles como se eles estivessem ali passeando e jogando videogame. Isso vindo de, me desculpa, advogadinhos burocratas do Ministério Público que nunca trabalharam na vida de verdade, que nunca pegaram numa arma na vida e não sabem como é que é, sequer têm ideia de como funciona uma operação policial. Então, é um ponto muito oportuno que a Rose traz aqui. Não bastasse a câmera na farda, ô Paulo, não bastasse a câmera na farda, o governador, ex-governador agora, esse que vai ficar em casa, comprou teasers, tasers, né? Em vez de comprar armamento, comprou arma de choque para os policiais enfrentar fuzis e granadas. Vamos lá, para arrematar, Paulo, diga lá. Desculpa esculhambar aqui o programa, mas eu até... Aqui nos Estados Unidos é muito comum que a polícia utilize a câmera, o que chama de body cam, a câmera no corpo. E, curiosamente, ela às vezes funciona assim para defender os policiais. Mas o que é absurdo, e isso ficou muito claro no caso do George Floyd e em outros casos, é que as imagens são divulgadas e vazadas para a imprensa, que editam seletivamente e criam uma comoção pública em torno da morte do bandido, que eventualmente acontece. Então, não é só a gravação com a gravação, que até seria uma coisa boa potencialmente. Você tem que se preocupar com o vazamento e a edição seletiva da imprensa, que faz um frenesi para condenar o policial no Tribunal da Opinião Pública, muito antes dele ser condenado pelos órgãos normais, a corrigedoria, etc, etc.